Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, olha como é que eu estou, gente, eu vou tirar o excesso, tá bom? Pintei os cabelos e gente, olha o que eu tô usando, tô usando um procedimento chinês, é, é, com a doutora Domingas, Domingas Martins, é, ela é daqui de Nanuque, né, é fisioterapeuta e daqui de Nanuque, quem é de Nanuque região, né, precisar daí apicultura, fazer aí seus procedimentos, é, de fisioterapia, terapêutica, é só procurar ela, Isso aqui, gente, ó, cada bichinho desse aqui, ó, quem, manda esse pai parar de relate aí, é, cada bichinho desse aqui, ó, cada, aqui tipo tem uma agulhinha, ó, ansiedade, serve pros batimentos do coração, é, tipo, falta de ar, dormir melhor, é, serve pra um monte de coisa, principalmente pra ansiedade, depressão, Tem até aqui dentro do, do ouvido, tudo tem, então, é um procedimento praticamente natural que eu tô usando, para melhorar aí, muitas coisas aí, principalmente a ansiedade aí, né, que eu tenho, é, às vezes, é, com a ansiedade, né, fica aí com a falta de ar, E, com esse procedimento aqui, eu vou usar uma semana, né, nessa orelha, aí, na semana que vem, sábado que vem, eu tiro e coloco na outra, é, um procedimento aí, natural, né, é, bem melhor aí, do que tomar remédio de ansiedade, Então, eu tô fazendo esse teste aqui, e se eu gostar, gente, eu vou continuar, com a doutora, é, Domingas, é, aqui, Nanu, que é fisioterapeuta, é, então, aí, quem é de Nanu, que região, quiser procurá-la, pode procurá-la, tá bom? É, eu sei que um dos endereços dela é na rua Ladainha, aqui, Nanu, que, mas, ela também atende, é, em uma clínica aqui, que, no momento, eu não lembro o nome, mas, eu vou entrar em contato com ela, Oi, Belinha, e vou divulgar, e, também, eu, parece que ela trabalha em Lagedão, na Bahia, também, e, aqui, Nanu, que, também, vou deixar, também, o WhatsApp dela, também, na descrição, né, Se alguém de Nanu, que região, quiser entrar em contato com ela, é só entrar, então, é um tratamento chinês, aí, que eu esqueci o nome, no momento, mas, é um tratamento natural, para melhorar, aí, a ansiedade, de tudo um pouco, até a circulação do coração melhora, gente, beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e, olha, minha orelha,